Legenda Adriana Zanotto Jornal da Onda Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dez de fevereiro. O Jornal da Onda está no ar. A temperatura em Piuí agora está na casa dos vinte e dois graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Olá, Edgar. Bom dia, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming em imagem, pelo Facebook em áudio, no nosso aplicativo, pelo site Onda West FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. Agora, os destaques para esta edição. Promessa de campanha. Vereador Carlinho Leonel inicia a doação de seu salário de vereador para entidades de Piuí. Unidades regionais e saúde começam a receber vacinas para o início da imunização de idosos. Segunda pessoa mais velha do mundo se recupera de covid-dezenove. Sul de Minas, polícia civil realiza operação contra roubos e furtos em propriedades rurais. Medida polêmica, trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz Ministério Público do Trabalho. Polícia civil rende estelionatário que causou prejuízos de quatrocentos e oitenta mil a lojas. Reajuste dos combustíveis deve causar grande impacto na economia. Anel diz que tarifas de energia podem subir treze por cento em dois mil e vinte e um, se nada foi feito. Presidente Jair Bolsonaro já admite a volta do auxílio emergencial. Departamento de Cultura de Piuí realizará homenagem pelos cem anos do Jornal Alto São Francisco. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Secrete. Gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Muito bom dia pra você, são oito e trinta e sete. Nessa terça-feira, o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Piuí registrou dez novos casos de covid-dezenove. Totalizando agora mil quatrocentos e trinta e quatro casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também dez pessoas recuperadas nessa terça-feira. O total de recuperados agora é de mil e sessenta. Trezentas e trinta e quatro pessoas estão tratando a doença em casa. Oito pessoas seguem internadas. Duas na Santa Casa de Piuí e seis em outros hospitais, sendo a maioria em passos. Quatrocentas e vinte pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E uma pessoa segue internada na Santa Casa de Piuí, também com suspeita de covid. Sessenta e dois exames foram realizados nessa terça-feira. Ei, ou aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da covid? Bom, pra fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. Três, dois, um, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar pra fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração pro nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte, respire fundo e pense no que você tá fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a covid. Uma campanha Onda Oeste FM Zonal da Onda Zonal da Onda Oito horas e quarenta minutos, unidades regionais de saúde começam a receber vacinas para o início da imunização de idosos. A reportagem de Rafael Nonato O governo de Minas, por meio da Secretaria de Saúde, começou a distribuição do quarto lote de vacinas contra a covid-dezenove. A nova remessa está sendo enviada para as regionais de saúde em aeronaves e via terrestre. São mais trezentas e quinze mil seiscentas doses. Cerca de cem mil idosos devem ser contemplados neste momento em mais uma etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. O secretário adjunto de saúde, Marcelo Cabral, ressaltou que toda a logística foi pensada para dar mais agilidade à distribuição dos imunizantes. Estamos tratando aqui junto com as forças de segurança da distribuição dos imunizantes para as regionais e isso tem por objetivo, a partir da chegada das vacinas do Ministério da Saúde, que a gente distribua com segurança, rapidez e que essa logística possa atender rapidamente essas regionais para que a gente possa imunizar a população mineira. A subsecretária de vigilância em saúde, Janaína Passos, explica que a população recomendada pelo Ministério da Saúde é estratégica, porque os idosos têm maior chance de desenvolver formas mais graves da doença e irem a óbito. São os idosos com a maior possibilidade de agravamento da doença do covid, então que necessitam maior de internação e aí sobrecarregando a assistência, né, a saúde. Então, a vacinação desse público é de extrema importância para a gente reduzir aí os casos de covid e a necessidade de internação dessa população. Nessa fase, pessoas com noventa anos ou mais serão as próximas vacinadas no estado, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização. Para consultar mais informações, acesse o site vacinaminas.mg.gov.br. Da Agência Minas, Rafael Nonato. São oito horas e quarenta e dois minutos, a freira francesa reconhecida como a pessoa mais velha da Europa e a segunda mais velha do mundo está curada da covid-dezenove. Após dezesseis dias se tratando do vírus e isolada, Lucille Randon não apresentou sintomas graves da doença. Vamos acompanhar. Ainda mais velha do mundo está curada da covid-dezenove. Após dezesseis dias se tratando do vírus e isolada, Lucille Randon não apresentou sintomas graves da doença. Lucille, ou irmã André, está às vésperas de completar cento e dezessete anos. Ela nasceu em onze de fevereiro de mil novecentos e quatro. A freira tem seu recorde reconhecido pelo grupo de pesquisas de gerontologia e é mais jovem apenas do que a japonesa Kani Takana, que nasceu no dia dois de janeiro de mil novecentos e três e completou cento e dezoito anos recentemente. Saúde às duas. Agora são oito e quarenta e três, vamos falar de Piuí. Promessa de campanha, vereador Carlinho Leonel inicia doação do seu salário de vereador para entidades de Piuí. Em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, durante a campanha para vereador, o então candidato Carlos Leonel registrou em cartório o compromisso de doar seu salário durante os quatro anos para entidades beneficentes do município. Carlinho Leonel, como é conhecido, foi eleito com trezentos e oitenta e cinco votos. Neste mês de fevereiro, com o recebimento do primeiro salário, o vereador inicia o cumprimento da promessa de campanha. Nessa terça-feira, eu fui até a Câmara Municipal de Piuí e conversei com o vereador. Ele disse que aceitou concorrer às eleições de dois mil e vinte, já com o propósito de doar o salário, caso fosse eleito. Edgar, como é do seu conhecimento, que na época, na oportunidade em que estava previsto o lançamento de minha candidatura, eu procurei, através de um documento, todas as entidades que pudessem participar e quisessem participar desse trabalho que estava realizando. Comuniquei, então, à imprensa de Piuí, a alguns amigos, pessoas ligadas à política, principalmente do meu partido, que eu tenho um compromisso com o meu partido, o Fernando Detetivo, que é o presidente do partido, para que eles tomassem conhecimento, que se eleito fosse, eu não teria nenhuma questão em doar o meu salário, porque não previa, na minha identidade, receber salário como vereador. Já prestei serviço, já há quase cinquenta anos como vereador, pretendo ainda continuar ajudando a minha cidade, na área política, principalmente agora como vereador, pôs na minha cabeça que o salário poderia ser doado para as entidades. Fiz um documento que está presente aqui, registrado em cartório, este documento. Passei para todos vocês da comunicação, jornais, rádios, para que tomassem conhecimento, e nesse momento agora estou cumprindo. Carlinho Leonel disse que já escolheu as três primeiras entidades que serão beneficiadas com a doação deste primeiro salário. O salário de vereador é cinco mil reais em um quebradinho, que não me lembro aqui agora, sobra três mil oitocentos também em um quebradinho, que será feito prestação de conta semestralmente, colocarei no jornal local em Piuí, para que todos tomem conhecimento. No mês de janeiro eu já protocolei com três entidades que receberão. Não serão as mesmas entidades todo mês, eu vou variar de acordo com a prestação de serviço, de acordo com o conhecimento que eu obtiver de cada entidade, que eu sei que todas precisam, mas esse meu compromisso será um compromisso que será fiscalizado por mim e pelas pessoas que assinaram comigo aqui, que propuseram me ajudar. Então eu quero fazer esse trabalho dentro desse parâmetro, já procurei três entidades, você me perguntou agora mesmo, podia falar quais são as entidades que são beneficiadas, já está sendo beneficiada, não tenho dúvida, posso falar. As três primeiras agora é a PROMIP, que tem um trabalho, a PROMIP, Lárcio José e Ciame. Procurei também o Núcleo Espírita Caminho da Luz, que também faz um trabalho muito bonito, que eu conheço e não quero ter aqui objeção religiosa, provavelmente em momento oportuno. Podemos atender todas as crenças, sem dúvida. Procurei também a Amparo, que faz um trabalho muito bonito aí em Piauí, tenho conhecimento, já recebi até benefício por pessoas que eu procurei eles para ajudar, eles ajudaram. Então no momento, todas elas, essas três entidades, receberão mil e duzentos reais este mês. O vereador diz que fará prestação de contas das doações a cada seis meses. Ele lembra que do salário serão descontados impostos, taxas e outras despesas oriundas do ato de doação. E o que sobrar será doado para entidades. Ele ressalta ainda que qualquer cidadão pode procurar seu contador para acompanhar a prestação de contas. O meu contador, ou seja, o contador que vai fazer esse trabalho para mim, é o Atalib contador. Se alguém quiser ligar para ele, eu já autorizei ele a dar qualquer resposta, qualquer pergunta que tiver lá. É livre e arbítrio, não tem nenhuma... é tudo com transparência. Então eu quero deixar bem claro que esse trabalho está sendo feito. Naturalmente, a pessoa vai perguntar, mas o salário é só três e seiscentos? Não, sobrou três oitocentos, sessenta e um. E o que eu vou fazer? Essa sobra durante seis meses vai dar para dar para mais uma entidade. Se tiver alguma despesa decorrida do ato da doação, conforme está aqui no documento aqui, esses encargos serão diminuídos do valor total. Qualquer pessoa que quiser tomar conhecimento, quiser me procurar, eu tenho em minhas mãos os documentos. Posso mostrar essas deduções que estão sendo feitas aqui, que são encargos e despesas impostas. E daqui seis meses vai ser colocado no jornal. É uma prestação de conta minuciosa, bem organizada. Eu quero deixar bastante transparência com relação ao que eu prometi e que eu estou cumprindo. Eu até procurei, como eu já disse para você, o Atalírio é muito amigo da gente, uma pessoa que sempre tem emprestado serviço às comunidades piuinhas aí, e até entidades aí que ele trabalha, presta serviço gratuitamente. Eu procurei ele com o intuito de pegar um profissional adequado para esse tipo de trabalho e que tenha uma credencial na cidade aí, que pode passar para qualquer pessoa que perguntar para ele. Como eu já disse, estou fazendo com muita transparência. Qualquer pessoa que quiser procurar ele, ele está autorizado a mostrar qualquer documento, qualquer coisa que precisar. Por quê? Porque eu quero provar para todos que o que eu comprometi, estou cumprindo. Eu vou cumprir. Então, isso eu acho que é uma obrigação minha. Eu fiz esse compromisso e estou aí cumprindo com maior dedicação. E tenho prazer de fazer o que eu estou fazendo. Quem me dera, se eu já pudesse, antes de ser vereador, tivesse esse dinheiro disponível para doar para essas entidades, principalmente agora. Nessa época dessa pandemia, eu tenho certeza que vão precisar muito. Eu perguntei ao vereador sobre essa decisão de abrir mão de seu salário e ao mesmo tempo ter que enfrentar os problemas naturais de ocupação de um cargo de vereador. Ele foi enfático ao responder, que sirva de exemplo para o mundo inteiro, para aqueles que não precisam do dinheiro público que possa doar, ajudando a sua comunidade, disse o vereador. Com muito respeito a todos os meus colegas vereadores, com muito respeito a todos os políticos que têm os seus direitos de receber os seus salários, eu não quero entrar em detalhe com relação aos outros. Eu tenho, na minha filosofia de vida, que o dinheiro não é uma prioridade total na vida da gente, não. Ele é um instrumento de viver. E eu acho que viver não é só eu que tenho que viver. Se eu estou vivendo bem e não preciso desse dinheiro graças a Deus, eu posso ajudar outros que dependem desse dinheiro. Então esse é o meu raciocínio. Dar àqueles que precisam mais do que a gente. Então eu tenho muito aqui a agradecer a Deus pela minha saúde, pelos meus quase 40 anos que eu trabalhei na escola do professor Horta, que ali foi minha profissão onde eu aposentei, vivo desse salário. E tem hora que eu até gosto de confidenciar algumas pessoas amigas minhas, que eu dependo muito pouco de dinheiro. Eu tenho um prestígio, graças a Deus, muito grande em Piuí, que eu tenho pouca despesa. Eu tenho médico de graça. Incrível isso, né? Mas eu tenho médico de graça. Eu tenho até dentista, que quando eu vou no dentista não quer me cobrar. Eu vivo em Piuí, eu tenho uma família de oito irmãos. Nove, perdemos uma novinha, mas nós temos oito vivos. Minha mãe com 90 anos, está aí com saúde, uma pessoa lúcida. Então eu fico analisando que Deus me deu, não tem dinheiro que paga. Então eu estou muito feliz, quem me dera, que fosse 50 mil, que fosse bastante dinheiro que eu pudesse doar, e que pudesse ser útil às entidades ou qualquer pessoa. Então eu acho que essa análise tem que ser feita por qualquer pessoa. Toda pessoa que tem condição financeira suficiente para poder ajudar uma pessoa, ajudar uma entidade, como tem em Piuí, a gente reconhece, tem muitos fazendeiros, tem muitos empresários aí que eu conheço, que nem gostam que comentam as doações que eles fazem. Então eu acho que essa é a importância. Eu não sou uma pessoa diferente de todas, não. Igual eu faço, eu tenho certeza que vários outros em Piuí fazem também, que não gostam de comentar e estão fazendo. Mas por eu ser uma pessoa pública e estar aqui na pessoa de vereador, que sirva de exemplo para o mundo inteiro, não é só para Piuí não, para o mundo inteiro, para que as pessoas que percebem o dinheiro público e que não precisem fazer uso dele, que tenham uma vida tranquila, que esse dinheiro seja revertido aos mais necessitados. Depois de 39 anos, Carlinho Leonel volta à Câmara Municipal. Ele foi vereador de Piuí entre mil novecentos e setenta e seis e mil novecentos e oitenta e dois. Hoje, aos 69 anos, o piuiense está a serviço da comunidade mais uma vez. Segundo ele, seus colegas de mandato estão unidos em prol do desenvolvimento do município. Ele avalia o início da gestão municipal. Nós temos uma mesa diretora muito bem organizada. O Reinaldo, uma pessoa muito humilde, mas uma pessoa muito capacitada. Do lado dele, o João Marcos, que é um exemplo de pessoa. É o nosso vice, do outro lado, que é uma pessoa também de alta compreensão, que é o Gilvão. Somos um grupo muito unido. E somos nove vereadores que até então, vejo, tem um propósito muito positivo. Estão buscando resultado na área política. Pessoas que estão aqui dizendo um para o outro, vamos trabalhar, vamos ajudar a nossa cidade, vamos mostrar que tem uma Câmara aqui buscando resultado. E isso já está, até agora, pactado conosco aqui e não vamos mudar. Eu tenho certeza que, apesar das ilusões políticas, apesar do êxodo que a gente tem na vida da gente, querer transparecer o nosso trabalho como político, que é um direito cada qual, fora disso, existe um compromisso entre os nove vereadores de dar um troco, um resultado positivo para toda a população piuiense. Esse é o nosso pensamento. E conto com o trabalho de todos. Temos um grupo de funcionários aqui na Câmara que são pessoas capacitadas, inteligentes. Eu acho que tem condição de a gente fazer um bom trabalho. É começo de dança. Eu tenho certeza disso. Mas eu acredito que não haverá mudança, não. O propósito de todos os vereadores, o melhor possível, se Deus quiser. Bem, nossos cumprimentos ao vereador Carlinho Leonel pela abnegação, pelo desprendimento de se colocar a serviço da comunidade, enfrentando naturalmente os dissabores do cargo de vereador que a gente sabe que enfrenta muitos problemas e mesmo assim está firme com esse propósito de servir a comunidade sem nenhuma compensação financeira. Parabéns então pela decisão e pelo cumprimento daquilo que foi prometido durante a campanha. São oito e cinquenta e três, a Roseli Amorim está de volta das férias. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. Muito obrigada. Muito bem, Roseli. Quais são as notícias que você traz pra nós? Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa, diz Ministério Público do Trabalho. Tá gerando polêmica isso. Sim, Edgar, o trabalhador que não quiser se vacinar contra a covid-dezenove pode sofrer sanções dos empregadores, incluindo demissão por justa causa. Essa é a avaliação do Ministério Público do Trabalho, que está em um guia técnico publicado nesta semana. O órgão entende que a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a imunização e a legislação específica determina a obrigatoriedade da vacinação, mas essa obrigação só será possível quando a vacina estiver disponível para toda a população. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, explica que a vacina deve ser considerada, por exemplo, como um capacete, um equipamento de proteção individual e coletiva do trabalhador. Ele explicou em entrevista à Rádio CBN que a demissão deve ser a última sanção possível. E ao final, não havendo possibilidade de ter trabalho, não havendo uma recruta completamente justificada, não havendo fatores médicos que afastam, e esses fatores médicos são individuais, aí sim você teria um cenário possível de sanções trabalhistas para evitar o contágio no meio do trabalho. Agora, essas sanções jamais conversariam com a justa causa. Elas conversariam com as sanções trabalhistas, como é que você tem advertência, você tem suspensão, até você chegar finalmente ao eventual desta causa. A recusa à vacinação pelo empregado deve ter fundamento em situações excepcionais e justificadas, como alergia aos componentes da vacina, contra indicação médica, gestante, entre outros. Para o Ministério Público do Trabalho, a vacina é tanto um direito como um dever de empregados e empregadores. O órgão aponta que cabe ao empregador adotar a imunização como medida de proteção coletiva, e também esclarecer aos trabalhadores sobre a importância da vacinação e as consequências jurídicas da recusa injustificada de se vacinar. Caso a empresa consiga as doses para vacinação, ela deve ser aplicada sem ônus para o trabalhador. Oito e cinquenta e seis, Roseli, a Polícia Civil prendeu um estelionatário que causou prejuízos de mais de quatrocentos e oitenta mil a uma loja de produtos eletrônicos. Agora, o que chama atenção é o modo como que esse sujeito aplicava os golpes. Sim, esse estelionatário de trinta anos, que agia desde dois mil e treze, e teria cometido inúmeros crimes de estelionato contra um dos principais varejistas do país, num total avaliado, como você disse, em quatrocentos e oitenta mil reais. Foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira. O suspeito está sendo indiciado também por falsificação de documento e comunicação falsa de crimes. O delegado Vinícius Dias revela como o homem agia, abre aspas, ele comprava produtos eletrônicos, celulares, notebooks, tablets, nas principais redes varejistas através do comércio eletrônico. Depois, registrava um boletim de ocorrência relatando que não havia recebido os produtos e, posteriormente, recebia novas mercadorias. Depois disso, anunciava os itens em sites de vendas, fecha aspas. O chefe do primeiro departamento, o delegado-geral Wagner Salles, deu mais detalhes sobre o caso, abre aspas, identificamos o modus operandi para o golpe de estelionato, que atinge grandes empresas que vendem pela internet, mas, sobretudo, prejudica principalmente os motoboys, entregadores, e, às vezes, um porteiro que recebe a mercadoria e passa a estar envolvido em uma situação dessas, quando, na verdade, o produto foi entregue, pois há um golpista por trás, fecha aspas. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar todos os integrantes do grupo, pois as suspeitas apontam que outras pessoas estão envolvidas. Abre aspas. A polícia está atenta aos casos de estelionato e trabalha na identificação de outros indivíduos que possam estar envolvidos nessa organização criminosa, porque existe uma divisão de tarefas para que o crime possa ser consumado, fecha aspas, concluiu o delegado Salles. No momento da prisão, o suspeito tinha em seu poder dois aparelhos celulares avaliados em vinte mil reais, além de notas fiscais falsas e um veículo de luxo. Oito e cinquenta e oito, Roseli, um bom dia pra você, obrigado pelas suas informações, até amanhã. Muito obrigada, um bom dia a todos. Oito e cinquenta e oito, o jornalista Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, traz a informação sobre o reajuste dos combustíveis, que deve causar grande impacto na economia. Vamos ouvir. A gasolina está mais cara em oito vírgula dois por cento, o diesel em seis vírgula dois por cento, e o preço do gás de cozinha subiu cinco vírgula um por cento. Mas será que nós, consumidores, pagaremos essa conta mais uma vez? O professor de economia do IBIMEC, Belo Horizonte, Felipe Leroy, responde. Nós, consumidores finais, sentiremos muito o impacto do aumento do preço dos combustíveis. Inevitavelmente, somos altamente dependentes do modal rodoviário. Uma malha rodoviária imensa, extensa, num país continental. E o alimento que chega na nossa mesa, a matéria-prima que a indústria precisa para produzir lá os bens e serviços, tudo isso depende diretamente dos caminhões. Então, quando aumenta o preço de combustível, nós, consumidores, sentimos no bolso. O governo federal tem anunciado aí possíveis medidas de fixação do ICMS, do imposto sobre combustível, tentando minimizar, tentando diminuir os impactos desse anúncio da Petrobras. Tomara que, realmente, essa redução, essa fixação do ICMS, mais do que compense este impacto do aumento anunciado pela Petrobras. E dependemos ainda do preço do petróleo no mercado internacional, que é influenciado pelo dólar. Então, quanto mais alto o dólar, mais caro é o combustível no nosso mercado e nós não conseguimos substituir. Ouvimos o professor de economia do IBMEC, Felipe Leroy, repórter Patrick Vaz. Nove horas em ponto, um rápido intervalo comercial, a gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames, é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete, três três sete um, nove cinco onze. Celular ZAP, trinta e sete, nove 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 meia cinco, zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda, você. Próximo da notícia. Nove horas e dois minutos, agora é a vez da Amanda Sampaio, da Clima Tempo, trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país. As áreas de instabilidade mais pesadas começam a perder força em parte do leste de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo. Ainda há possibilidade para chuva passageira pela manhã na região de Vitória, mas aos poucos o sol aparece e volta a chover entre a tarde e a noite, com risco de alguns temporais. As pancadas de chuva serão muito isoladas entre a tarde e a noite em praticamente todas as áreas de Minas, no Rio de Janeiro e na maior parte do estado de São Paulo. O tempo vai ficar firme apenas sobre o oeste paulista, inclusive em Presidente Prudente. Na capital paulista, a temperatura mínima prevista nesta quarta-feira é de dezessete com máxima de vinte e oito graus e no Rio de Janeiro, mínima de dezenove e máxima de trinta graus. Agora a previsão para Piuí Região. Esta quarta-feira, dez de fevereiro, a previsão para Piuí Região é de sol com aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão para esta quarta é de oito milímetros. A temperatura varia entre quatorze a vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e cinco a noventa e quatro por cento. As informações são do site Climatempo. Nove horas e quatro minutos, ela chega, Lauro Salácio, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, uma notícia que já começa a deixar o cidadão, né, brasileiro preocupado. A ANEEL disse ontem, o presidente da agência, o diretor da agência, disse ontem que tarifas de energia elétrica podem subir até treze por cento em dois mil e vinte e um. Se nada for feito, o que será que precisa ser feito, Laura? Olha, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, André Pepitone, defendeu nesta terça-feira, dia nove, que é necessário buscar alternativas para estancar o aumento das contas de luz dos brasileiros. Durante reunião semanal da diretoria, ele afirmou que as estimativas da área técnica indicam que se nada for feito, as tarifas de energia podem subir em média treze por cento neste ano. Ele defendeu que cada setor tem que contribuir para aliviar os reajustes. Uma das medidas citadas por ele foi o diferimento do pagamento das empresas de transmissão por ativos amortizados. Segundo Pepitone, esse montante que entra na conta dos consumidores chega a três vírgula três bilhões de reais. Além disso, as empresas vão receber dois vírgula dois bilhões de reais em remuneração por novas instalações. A ANEEL também conta com a devolução aos consumidores de cerca de cinquenta vírgula um bilhões de reais pagos a mais em PIS com fins na conta de luz dos últimos anos para amortecer as tarifas. Este valor é decorrente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que em março de dois mil e dezessete reconheceu a existência de um erro na inclusão do ICMS nas tarifas de energia. Nove horas e seis minutos, o presidente Bolsonaro já admite a volta do auxílio emergencial, Laura. Isso, nesta segunda-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro reconheceu que a pandemia ainda é um problema que impacta fortemente a economia do Brasil e disse que o governo negocia novo auxílio aos informais. não possamos esquecer, como alguns esquecem, poucos, que estamos vivendo ainda uma pandemia que deu uma desajustada na economia e nós sabemos, cada vez mais, todos nós nos conscientizamos que ainda temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego e a vida e a economia tem que andar juntos. São questões importantes que devem ser tratados concomitantemente. Estamos negociando com o Nixo Leolisoni, Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda numa situação bastante complicada. Sem dar detalhes sobre o retorno do auxílio, no entanto, o presidente ainda ponderou as limitações fiscais para aumentar os gastos federais. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos que devem ser respeitados. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir que realmente o Brasil será diferente lá na frente. Em entrevista a um programa de TV da Rede Bandeirantes, Bolsonaro foi questionado sobre o assunto e afirmou eu acho que vai ter, vai ter uma prorrogação. E completou dizendo que o endividamento do governo chegou na casa dos 300 bilhões em razão dos gastos feitos durante a pandemia e que o ideal é a economia voltar ao normal. O auxílio emergencial foi pago no ano passado a cerca de 64 milhões de pessoas. No início, as parcelas eram de 600 reais. Após cinco meses, o valor foi reduzido para 300 reais e foi pago até dezembro. Nove e oito, Laura, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia pra você. Eu que agradeço, Edgar. Um ótimo dia pra todos. Nove e nove agora. O Departamento de Cultura da Prefeitura de Piuí realizará nesta sexta-feira uma mostra cultural em homenagem aos cem anos do jornal Alto São Francisco aqui de Piuí. É o que explica o diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura, Tiago Santos. Bom dia, Edgar. Bom dia aí aos ouvintes da Onda OSFM. É com muita alegria e satisfação que a Prefeitura Municipal de Piuí, através do seu Departamento Municipal de Cultura, convida aí a nossa população piuiense a estar com a gente participando de forma presencial, de forma virtual. É a nossa primeira mostra cultural em comemoração aos cem anos do jornal Alto São Francisco, que vai acontecer agora nessa sexta-feira, dia doze. Bem, durante a exposição cultural, segundo Tiago, haverá som acústico com artistas de Piuí. Ele vai poder ter a presença de público de forma física. As pessoas vão estar entrando aí sete pessoas por vez, com distanciamento, uso de máscara. Nós vamos estar disponibilizando álcool em gel em todos os ambientes. E as pessoas também vão estar podendo assistir de sua casa, através da live, que nós vamos fazer em forma de uma live, e as pessoas vão poder assistir aí essa primeira mostra também. Segundo o diretor, o acesso à Casa da Cultura será organizado para manter o distanciamento. Ainda há a opção de acompanhar o evento pela internet, como ele disse. Para nós vamos ter um acústico ao vivo ali, voz e violão, com a Graziella Lopes, o Paulinho Schmidt, o Bruno, o João, os nossos músicos do Departamento de Cultura vão estar fazendo ali um acústico, voz e violão bem bacana, um MPB clássico, para as pessoas que estiverem ali participando da mostra, elas vão estar ouvindo ali, enquanto elas estão admirando cem anos de história de nossa cidade, que tenho certeza que vai ser muito bacana. Muito obrigado e conto com a participação de vocês, ou virtual ou presencial, mas que vocês participem aí com a gente. Cumprimentar o Tiago Santos e toda a equipe do Departamento de Cultura da Prefeitura de Piuí. Esta homenagem ao Jornal Alto São Francisco, pelos seus cem anos, é relevante pela importância da tradição, da função social que o jornal exerce e por imortalizar histórias de Piuí e região, sob a batuta do Paulo Firmino, que conduz com muita maestria os acontecimentos do nosso cotidiano. Vida longa ao Jornal Alto São Francisco e o convite para que todos possam presencialmente ou virtualmente acompanhar esta mostra cultural na próxima sexta-feira. São nove horas e onze minutos, vamos ouvir o comentário do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, eu achei um absurdo essa manifestação do chefe do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o empregado que se recusar a receber vacina pode ser demitido por justa causa, como a última das penas. Em primeiro lugar, eu não sabia que o Ministério Público do Trabalho era legislador, que tenha posto isso na CLT, que não tá. Ah, se baseou numa decisão lá do Supremo, que é uma decisão assim bem fluida, bem genérica. Outra coisa, será que não vai pôr os empregadores numa fria, que vão demitir por justa causa e depois chega na Justiça do Trabalho e o empregador entra pelo cano, vai ter que pagar tudo que não pagou. Entregar fundo de garantia, férias, indenização, mil coisas. Outra coisa, parece que o Ministério Público do Trabalho tá dando uma garantia pra vacina que a própria Anvisa não deu. A Anvisa autorizou, registrou a vacina como experimental e ele já tá dando assim o poder decisório sobre a validade da vacina a ponto de exigir uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade que fica parecida com o regime totalitário. Isso é uma questão de liberdade. Ninguém é obrigado a se submeter a uma intervenção dessas no próprio corpo. E será que ele não conhece a história de mil novecentos e quatro, a rebelião da vacina, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, quando tentava se obrigar as pessoas a serem vacinadas na vacina antivariólica? A vacina é uma questão de decisão individual e de sensatez, né? Com o tempo, a vacina vai começar a ter maiores garantias. Não tem garantia da ciência ainda hoje. Tá em teste, é bem-vinda. Tomara que tenha resultado, mas acho que o Ministério Público do Trabalho tá extrapolando por aí. Bom, a outra questão, a gente vê aí o preço dos combustíveis, né? Teve mais um alto. O presidente acha que é um maior problema pro governo nesse momento. Mexer com impostos, derrubar o preço. Um preço que depende de fatores fora do controle do governo, que é a cotação do dólar e o preço do barril de petróleo. O petróleo Brent passou pela primeira vez em mais de ano de sessenta dólares o barril. E o dólar depende de muitos fatores. O presidente tá apostando que agora com a autonomia do Banco Central, tocando reforma tributária, os marcos reguladores da partilha do petróleo, do gás natural, do câmbio, vão trazer um ambiente pra economia que vai derrubar o dólar. Aí derruba também o preço do combustível. Diz que não vai interferir na política comercial da Petrobras, que foi um desastre quando o Dilma interferiu na política comercial, na política de preço da Petrobras. Faz um absurdo, né? Que a Petrobras é uma companhia de capital aberto que tem ações na Bolsa. E fazer uma intervenção política no preço é uma coisa que não cabe. Agora eu penso também, né? Será que a Petrobras aí, o presidente aposta que nos próximos dois meses o dólar cai e vai cair o preço do combustível. Mas o preço do petróleo no mercado internacional não se sabe. Mas será que a Petrobras não tem lá um pouquinho de sensibilidade num momento desse de fazer um sacrifíciozinho durante as próximas semanas ou nesses dois meses? Porque, enfim, o país tá passando por uma pandemia cheia de dificuldades econômicas, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Nove horas e quatorze minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial para os nossos ouvintes, a Adriano Elias tá com a gente, a Samira Melissa, Lília Antônia Batista, Evandro, lá do Centenário, um abraço. Adriana Melo, Maria Auxiliadora, Margarida Seabra também. A Nilza Terra, a Luzia Marta Melo, Marisete Alves, Marlene Souza Costa, José Orlando Ferraz, Delma Alves, José Afonso também. O Ricardo Ladabaratos, a Maria Conceição Costa, Terezinha Rodrigues Melo, Rafael Araújo, Vilma Terezinha, Andréia Vieira, um abraço. Moisés Veloso, grande Edgar, bom dia, grande Moisés, aquele abraço. A Maria Lúcia lá em Capitólio, sempre com a gente também. Valdirene, Alessandro Coutinho, Lucília Fátima em Capitólio, Lourdes Moreira também com a gente. A Rosemel Melo, a Maria Helena Miranda, a Cláudia Cristina, Luciano Castro, Nilza Rezende, Rosélia Gonçalves, o Valdir Freitas com a gente, Marlene Nunes, a Ana Pereira, a Jana e Lúcia, a Denise Ostalácio, a Maria de Fátima Costa, bom dia, vocês do Jornal da Onda estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Cada dia melhor. Sou de Campanha, lá da cidade de Campanha, Minas Gerais, está acompanhando a gente. Maria, um abraço pra você e pra todos aí de Campanha. A Margarete Braga, está parabenizando o Carlinho Leonel, a Jana e Lúcia também, a Neuza Terra, parabéns Carlinhos, Deus te abençoe. José Afonso, parabéns meu amigo Carlinhos Leonel. A Isabel Elordi, lá em Capitólio, acompanhando também. Isaías Mota, um abraço. O Rian Cunha, bom dia a todos da Onda e parabéns ao Carlinhos pela atitude que sirva de exemplo a mais vereadores. Pessoas assim que mudam o ramo político, o rumo político, como o Cleitinho, o deputado Cleitinho, a uma esperança de um Brasil melhor. A Cláudia Cristina também, parabenizando o Carlinhos. A Marisete Alves, parabéns Carlinhos, você é humano. Edilamar Costa, também parabenizando o vereador. A Marisete Alves, Luzia Marta, parabéns Carlinhos. Dalva Rosa Santos, bom dia, com alegria. A Dalva é capitalina também, né? Eu vi que ela me falou que está sempre acompanhando o jornal, está lá em Passos, acompanha. Conheço toda a família dela lá em Capitólio. Um abraço aí Dalva, muito obrigado pela companhia. Andréia Vieira, parabéns Carlinhos. Aparecida Maria, bom dia a todos da Onda Oeste, parabéns pelo trabalho de vocês. Assista o programa todos os dias. Deus abençoe todos vocês. Nós todos, Aparecida, muito obrigado. Toninha e o Caburé também com a gente. A Fran Camila, o Ademilson Elordi, Silvana Moreira, Deniso Salácio, quem mais, Jônata? Vanessa Castro, Denise e a Silvana e a Luciana Alves. Ademilson Elordi, abraço também aqui a Aparecida Maria, abraço também a Nésia. Silveira, a Esmeralda Francisca, a Jaqueline Aparecida Gomes, a Aretuza Cruz, Pedro Silva, Terezinha e também a Sandra Costa, Teca Marques, a Diolina Moreira e também o Valcir. Ana Silva, Maria Luzia, Sheila e Luciano Pereira, o Valdivino Garcia e o Otamira Andrade. Aquele abraço. O Luiz Antônio Machado também está com a gente, a Nilza Rezende, Oscarina Mota, a Niguita, do Tião Araújo também está com a gente, a Luzia Lima, Aline Soares, bom dia. Rildo Rodarte, parabéns Carlin pela atitude, não se esqueça das ONGs dos animais de rua, olha por eles também. Gilmar Chaves, bom dia, Luzia Lima, Diolina Moreira, Vastir Soares, Maria Aparecida Silva, o Otamir Andrade, bom dia Edgar, bom dia ouvintes, parabéns ao Carlinho Leonel pela sua atitude. Fica aí o exemplo, se todos os vereadores de Piuí doassem pelo menos a metade dos seus salários, as entidades beneficentes seria um grande exemplo para o futuro, seria um grande exemplo para os futuros vereadores do Legislativo Piuiense. Ricardo Alexandre, Cida Gomes, a Maria Cirilo, lá de Betim, lá em Betim, né, ouvindo o Jornal da Onda. Um abraço, Marília, Maria, ela manda abraço pra toda a família Cirilo aqui em Piuí. Gente, são muitas pessoas aqui e não tem como a gente mandar abraço pra todos, nosso tempo aqui já tá no final, tá? Mas sintam-se todos abraçados, cumprimentados, um bom dia pra você, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã, quinta-feira. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quarta-feira pra todos nós. Até amanhã, oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.